Hello, morecos! Tudo, tudo, tudo bom? Gente, hoje o vídeo é diferente, tô num novo ângulo aqui do meu quarto, entendeu? Que a gente já experimenta vários ângulos. Hoje o vídeo eu vou trazer uma coisa diferente pra vocês, pelo menos eu nunca vi aí pelo YouTube, se vocês já viram, me manda aqui embaixo o link. Que é o seguinte, eu vou contar pra vocês as histórias por trás de algumas fotos minhas do Instagram, que às vezes vocês pensam, nossa que maravilhosa, nossa que perfeita, nossa que vida show de bola e tal. Meu vídeo é show de bola, mas vou contar pra vocês as histórias que estão por trás dessas fotos marotas, tá bom? E por que eu resolvi compartilhar isso? Porque eu recebo muito comentário, muito direct falando Ah, mamãe, eu queria ser tu, mamãe, eu queria ter tua vida, não sei o que, é tudo muito perfeito. E gente, isso realmente não me deixa feliz quando eu recebo esse tipo de comentário, porque eu me esforço muito aqui no canal pra que vocês também se esforcem pra ser a melhor versão de vocês. Por isso que eu dou dica, por isso que eu procuro trazer tudo que eu sei aqui pra vocês, compartilhar tudo, enfim. Porque eu quero que vocês cresçam e que sejam a melhor versão de vocês. Não a minha melhor versão, mas cada um tem que ser a melhor versão sua, entendeu? A minha melhor versão é de jeito e a sua melhor versão é de outro jeito. Então chega de comparação, uma das coisas que eu tô aprendendo muito é parar de me comparar com as outras pessoas, porque a gente faz isso meio que... A gente não, eu, pelo menos eu, eu não sei vocês, mas eu me comparo muito. Às vezes, assim, bem automaticamente eu acabo me comparando com alguém, seja na minha profissão, seja em outras coisas, enfim, a gente sempre se compara, né? E isso não faz bem a ninguém, não acrescenta a ninguém e de nenhuma forma e de nenhuma circunstância. E pra vocês verem que todo mundo é igual, eu sou igual a você, a gente tá aí no mesmo barco junto dessa vida muito louca, entendeu? Eu vou compartilhar essas histórias com vocês, porque nem tudo que a gente compartilha de bom por trás, porque a rede social tem esse poder de fazer tudo muito perfeito, né? Isso é tudo muito lindo e tal, porque a gente realmente só posta o que é bonito, o que é lindo, o que é maravilhoso e isso não tá errado. Mas não quer dizer que a pessoa não tem um contexto, não tem uma vida, não tem as dificuldades, blá, blá, blá. Mas se você ainda não me segue no Instagram, morcinho, morcinha, me segue lá. Vai estar passando aqui, que é mamar benevide, dá o like maroto nesse vídeo, porque se você não der o like, o YouTube não entrega o vídeo, então dá o like. Se inscreve no canal pra não perder nem o vídeo, porque a gente tem vídeo segundo... Não, segundo não, mentira, segundo não. A gente tem vídeo terça, quinta e domingo, às 19h de Brasília, então tamo junto, se inscreve aí, hein? Só lembrando, se você também faz vídeos, compartilha as coisas com a internet... Com a internet não, com as pessoas na internet... Eu encorajo você a fazer esse estilo de vídeo também, mostrar as histórias por trás, sei lá, dos seus vídeos, das suas fotos, Porque eu acho que com isso a gente pode quebrar um pouquinho disso que todo mundo acha que o YouTube, que o Design Plans, o Instagram, ou seja lá o que for, tem a vida perfeita. E às vezes não tem a vida perfeita. Mas enfim, vamos começar esse vídeo. Vamos lá pra primeira fotinha. Gente, eu vou começar da mais antiga pra mais nova, tá bom? Essa foto aqui, sério, parece que eu tô assim, bem plana, que eu fui comer assim, beijo de boca com minhas amigas, e tirei uma foto bem despretensiosa. Só que não, gente, nesse dia eu fui nesse lugar porque eu queria tirar uma foto nesse lugar, entendeu? Eu tava imaginando uma foto com esse negocinho de bebida e tal, então eu não queria uma foto desse estilo, então eu fui lá para comer só por causa da foto, sim. E aí o que é que acontece? Eu fiz o meu sanduíche, o meu suco, estrategicamente para foto, porque eu sou dessas, entendeu? E aí eu demorei tanto pra conseguir uma foto boa, mas tanto, mas tanto, eu tentei tanto em todos os anos, eu mudava de todas as cadeiras, eu sentava em cada cadeira, porque só tava eu e minha amiga, a Letícia. Então eu sentei em todas as cadeiras, só estão em todos os ângulos diferentes, e eu não gostava de nenhuma foto. Até que eu gostei dessa foto, e quando eu fui comer o sanduíche, tava muito, muito, muito gelado. Tava, tipo, tudo gelado, porque eu passei, tipo, meia hora pra conseguir tirar uma foto pra depois comer. Ou seja, meu lanche não foi legal, mas eu consegui uma foto legal. E muitas vezes eu olho a foto de outra pessoa, assim, sei lá, comendo, ou bem de boa, bem despajada, e penso, nossa, essa pessoa tava ali comendo bem de boa, e veio uma pessoa e tirou uma foto maravilhosa dessa, tipo assim, mas não é assim, gente, a gente tenta 500 milhões de vezes, a comida fica fria, e no final tem uma foto que você gostava mais ou menos, e aí você posta. Cara, essa outra foto, essa foto é a história, porque o que é que acontece? Eu queria muito uma foto numa mesa, assim, de madeira, meio esbranquiçada, meio sei lá, porque eu tinha visto uma foto parecida, e eu queria muito uma foto assim, entendeu? Eu queria muito. E aí eu pensei, passei por um lugar que tinha essa mesa, que é tipo uma mesa de ping-ponga, uma mesa de piquenique, sendo que é num café. E sempre esse café, quando eu passava lá, tava lotado, eu passava lá, tava lotado, e eu, meu Deus, quando é que eu consegui tirar minha foto? Até que um dia, feriado, eu fui nesse lugar, porque eu sabia que ia estar fechado, pra tirar a minha foto, entendeu? E chegando lá, o que é que acontece? Estava chovendo, e o negócio não tinha nada cobrindo, né? Nada coberto, assim, e tava encharcada. A mesa e minha mãe tinham dentro do carro o quê? Aqueles rodinhos, sabe, que você enxuga a pia, enfim. A gente tinha dentro do carro, e isso a gente passou o rodinho em toda a mesa, passou um pano pra ficar seco, e pra eu poder me encostar lá e tirar a foto. Gente, muito ridículo, né? Sério, eu tô me sentindo mais ridículo ainda, contando isso. Essa foto, agora, da minha viagem, sério. Ah, eu tô indo num lugar muito incrível, e a foto tem que ficar muito incrível, aí eu acho que minha expectativa eleva demais, entendeu? E aí eu acabo não gostando de nenhuma foto do lugar incrível. Foi o que quase aconteceu com essa foto. Gente, vocês não têm noção. Outro dia que meu lanche ficou frio, porque eu não conseguia tirar uma foto que me agradasse. A gente tentou não andar de cima do zé do hambúrguer, não andar de baixo, em várias mesas diferentes, e nenhuma ficava boa. Até que, finalmente, quando eu estava desistindo, eu já tava até começando a comer, às vezes consegui uma foto boa. Gente, sério, foto comer não é fácil. Essa outra aqui, que é em São Paulo também, que a gente tirou, que eu pareço plena, como sempre, né, meninas? Aquela coisa bem feliz, bem contente. Mas, na verdade, nesse dia aí, eu tava gravando um vídeo, que é o vídeo do Luxe Tambra, se você ainda não assiste lá. E eu fui gravar nesse lugar, gente, sério, o pessoal desse lugar é muito chato. Não deixava a gente tirar foto, não deixava a gente gravar, não deixava a gente fazer nada. Praticamente expulsaram a gente do lugar, entendeu? Eu falo mesmo, esse lugar não é bom. E aí, o que é que acontece? Eu, de raiva, disse assim, não, não vou... Tudo bom, cabelinho. Eu não vou sair desse lugar aqui sem foto, entendeu? Eu não vou sair desse lugar sem foto. Oh, meu Deus. E aí, lá fora, eu saí indignada, eu disse assim, eu quero saber se essa mulher vai me embarrar aqui na calçada. Indignadíssima. E aí, eu fui e tirei uma foto sorridente na calçada, como se eu não estivesse com muita raiva no meu coração da mulher que expulsou a gente. Última foto, que é essa daqui, ela é bem atual, assim, né? Foi uma das fotinhas que eu postei no Natal. Essa foto tem uma história legal, porque o que é que acontece? Eu não queria tirar fotos de Natal, entendeu? Essa noite aí, eu não queria tirar foto, eu tava meio impregnada, eu tava querendo descansar, já era noite, queria dormir. Ai, vamos tirar foto na lareira, vamos tirar foto na lareira, disse pra ter tanto afim, vamos tirar foto na lareira. Aí, lá fui eu. E eu fui com um moletom aleatório, e aí, só que na foto da lareira, ela queria que eu colocasse esse casaco de peninhos, né? Pra ficar com a pichinha, aquele estilo e tal. E esse gorrinho. E aí, o que é que eu fiz? Em vez de eu ir me trocar, colocar uma roupa normal pra colocar o casaco, porque não tava tão frio assim, na verdade não tava frio, tava, tipo, normal de boa, eu continuei com o meu moletom e só coloquei o casaco de pele por cima. Só pra, né, ter uma fotinha aqui fofinha, muito inverno e tal, pegando fogo. E, gente, a lareira. Eu cheguei bem perto da lareira, porque não tinha muito espaço, assim, pra gente tirar foto. Gente, o meu rosto parecia que eu tava de frente com uma panela de pressão. Sério, juro pra vocês. Parecia que eu tava de frente, assim, pro inferno. Porque tava muito quente, tava muito próximo do meu rosto, então tava ouvindo aquela fumaça do meu rosto. Eu morro de calor, porque eu tava com dois casacos, entendeu? E eu tava, tipo, assim, nessa foto. Eu, Patrícia, tira logo, Patrícia, Patrícia, tira logo essa foto. E saiu essa foto maravilhosa, entendeu? Mas por trás eu estava berrependo, real. Tava passando mal e eu não aguentava mais dar vontade de sair rasgando tudo e eu não quero mais foto. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu amei compartilhar um pouco das minhas histórias com vocês. Pra vocês saberem que eu sou igual a vocês, aí também a gente tem os mesmos problemas. Nada é perfeito, nenhuma vida é perfeita, tá bom? Compartilha esse vídeo com os amigos. Então, junto, um cheiro e até a próxima.